Os parlamentares alemães são os chamados a votar a favor do terceiro resgate à Grécia, apesar da chanceler Angela Merkel enfrentar uma rebelião perigosa nas fileiras do seu próprio partido. Vários governos de países do euro deram já luz verde ao procedimento, após terem dito sim à medida nos respectivos parlamentos, mas em Berlim as divisões são cada vez mais evidentes. Eu vou votar não. Uma razão importante para as pessoas do meu partido que pensavam que poderiam justificar um terceiro resgate já não se aplica porque o Fundo Monetário Internacional está fora. O FMI está fora porque dizem que não há sustentabilidade para a dívida grega. O Mecanismo Europeu de Estabilidade tem de aprovar o terceiro resgate a Atenas e deve desbloquear uma primeira tranche de 23 mil milhões de euros Se algum país não obtiver a autorização do seu parlamento, o mecanismo prevê um procedimento de votação de emergência que requer uma maioria qualificada de 85% dos votos.